Aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô vindo aqui na 407, mais uma vez, que a 407 é uma loja que vende, aí ó, Supreme e outras grandes marcas e a ideia principal desse vídeo é mostrar os top 10 tênis mais caros que eu encontrar na loja hoje, então desde já, já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e não esqueça, se você quiser comprar alguma coisa mais exclusiva, algo mais seu mesmo, diferentasso, 407, tô deixando tudo aqui embaixo pra vocês na descrição desse vídeo e agora sim, sem mais rolação, bora lá! Olha só que loja gente, fala sério, até que na frente já tem de arrancada uma máquina de fliperama, Mortal Kombat, Supreme Supreme tem estampado em tudo quanto é lugar aqui, eles não tem somente Supreme, eles tem Jordans, tem outras marcas também bem conhecidas começando então com o top 10 mais barato, nesse momento é o mais em conta, até chegar ao mais caro, tá? Lembrando que eu não sou nenhum especialista em tênis, mas eu vou estar mostrando principalmente o quanto custa e se eu souber de alguma historinha de algum, eu comento com vocês esse aqui é um Nike em parceria com a Supreme, pessoal, nas cores do Brasil aí, 600 dólares, curte só, tênisão, Supreme ali eles inclusive, alguns modelos, vem com um cadarço auxiliar, onde tá escrito Supreme dando um pulo a mais, partindo pra um pouco mais caro essas aqui de baixo, todos eles são o mesmo modelo, só que muda as cores preço, também é um pouquinho mais caro que ali, 700 dólares são 50 cores nesse modelo que eles fizeram tendo variação entre questão de cores e também o acabamento esse como vocês podem ver, ó, couro enquanto esse tá tipo uma camurça praticamente, acabamento na parte externa já o interno muda a questão de cores esse que já é um bem popular, só que devido às cores é tipo uma série bem limitada eles chamam de Nike Dunk Low Off milzinho, mil dólares preço desse tênis aqui, ó bem exclusivo mesmo, né eu gostei dessa combinação de cores aqui, achei bem legal tipo, ele é, claro, que se destaca bastante onde vai passar vai chamar atenção e o pessoal gosta de ostentar literalmente, pode ficar de boa com o tênis desse, vai chamar bastante atenção e também é mil doleta que daí quase o preço de um uninho com a escada em cima agora, quem conhece o mundo da música é Travis Scott o que vocês acham? Travis Scott Lowe's esse aqui, ó, tá custando 1.800 dólares 1.800 dólares, como vocês viram o preço vai subindo gradativamente e quando vocês chegarem no mais carinho e alguns vão ficar meio assustados ó, Air Jordan sei que muita gente vai dizer ah, é desnecessário comprar um tênis caro assim só que existe mercado pra tudo isso tem pessoas, inclusive, que compram como meio de investimento como tem pessoas que compram bitcoins tem pessoas que compram tênis e guardam e esperam valorizar então isso vai depender de pessoa pra pessoa e principalmente de gosto, né se a pessoa quer comprar pra uso pessoal a gente vai fazer a festa aqui vai ter opção um pulinho um pouquinho mais alto o que vocês acham passar de 2.000 dólares? esse aqui é o Nike Air Force inclusive também tem o Nike Air Force só que o meu é um modelo diferente todo em couro esse aqui ele é mestiço, ó e também detalhes é diferente costura é diferente enfim é um Air Force mais caro vamos dizer assim esse tá custando 2.100 dólares nessa cor caso você queira chamar um pouquinho mais de atenção dá pra sair do preto pro amarelo também Nike Air Force seguindo no mesmo padrão só que nessa vez ele tem alguns detalhes a mais e ele é a versão em couro ele custa 2.300 dólares não é a cor mais popular desse modelo tá? sendo que a mais popular é o azul e é esse aqui ó também 2.300 dólares o meu é como esses só que preto outro dia quero ver se mostro pra vocês é claro que não paguei esse preço né? o original e tudo mas não paguei esse preço vou até mostrar um modelo similar ao que eu tenho então como vocês viram 2.100 2.300 doletas o meu peguei mais ou menos ali assim ó o meu Nike Air Force só que o meu é um preto com esse só que pretão ó Supreme 310 dólares esse se não me engano o meu tava 340 doletas olha isso como eu gosto de dizer não é um tênis pra você utilizar correndo é um tênis pra você ter algo diferente entendeu? também tem aquela mesma base que ele valoriza com o passar do tempo então tá aí um tênis mais básico e aquela versão mais cara da mesma série é importante falar pra vocês também que aqui na 407 eles também tem tênis semi-novos olha só essa parte aqui nessa parede eles colocam os semi-novos tem pessoas que vêm e fazem troca entregam o semi-novo que eles usaram um pouquinho e pegam um tênis novo no negócio olha ali da Face ali em cima quem joga aí off the earth e counter-strike conhece o que é a Face né mas enfim a ideia desse vídeo não é mostrar os mais em conta opções de usado mas sim os mais caros então a gente vai partir pra cima de 3 mil dólares e esse Nike aí ó Nike Air esqueci o modelo dele exato gente é um nome meio complexo às vezes mas quem entende sabe o que eu tô mostrando aqui olha a cor dele que louco se você olha de longe simplesmente vermelho aproxima como se fosse diamantezinhos na pintura pintura não no couro dele olha isso valor 3.500 dólares nesse modelo aqui vem com dois cadarços sendo um vermelho e também um branco 3.500 dólares o que você compra no Brasil com 3.500 dólares comenta aí mais um Travis Scott só que esse aqui é o top de linha Travis Scott olha isso Nike Air branco e azul eu particularmente gostei bastante dessa cor só que não é pro meu bico né afinal de contas como eu falei esse é o top de linha e custa nada mais nada menos do que 4.000 dólares 4.000 dólares esse tênis aqui vem com um cadarço num tom de cor que eu particularmente achei que não combina com ele tonzinho de rosa claro azul que já é legal e também o branco no meu caso se fosse pra utilizar esse tênis aqui eu acho que o azul ia ficar muito louco ia combinar demais ou branquinho então esse seria o tênis número 8 vamos dizer assim da nossa lista e como vocês viram tá ficando caro 4.000 dólares é algo bem diferenciado ó Air Jordan estampadaço aqui olha isso se não está à venda só que o valor seria aí na casa dos seus 5 a 6.000 dólares me perdoem se eu falar o nome errado que é um nome meio complexo mas ele falou que é Nike Jordan Retro Trophy Room 5 eu acho que é mais ou menos isso não sei se errei 100% ou se errei somente um 90% esse tênis aqui ele está custando nada mais nada menos quando está à venda em torno de 5 a 6.000 dólares é o tênis do proprietário ele deixa aqui mesmo como amostra e tal mas como vocês podem ver é bem exclusivo até ali com Welcome to the Family Jordan olha isso tá doido é lindão demais e com certeza bem exclusivo afinal de contas foram fabricados somente 22 unidades como esse então como eu falei é um dos mais caros de 5 a 6.000 dólares por esse par de tênis top 10 dos mais caros esse aqui Jordan 1 Off White eles deixaram bem claro que é Off do branco 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 esse tênis está custando agora 6.000 dólares mas ele pode chegar até a 15.000 dólares tipo é uma série exclusivaça mesmo estou deixando o nome como vocês estão vendo em todos os modelos aqui embaixo caso queira pesquisar sobre a história de cada um vocês podem fazer isso por si próprio afinal de contas como eu falei deixei claro desde o início que eu não sou nenhum especialista em tênis mas a ideia principal é compartilhar preços para vocês então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça se gostou deixe seu like se inscreva se ainda não for inscrito se quiser comprar alguma coisa exclusiva está aqui 407 estou deixando aqui embaixo todas as informações valeu até mais e comenta qual modelo vocês gostaram mais tamo junto até mais e tchau tchau